Mas é que nós queremos consumir a notícia de uma forma também acelerada e, portanto, já nem ligamos se vem com o senso de ilha, se é aquele facto, porque a verdade é que rapidamente também saltamos para outro assunto e vamos e tal. É impressionante nas redes sociais, acontece alguma coisa e uma hora depois, todos aqueles teus amigos são especialistas naquela matéria, não é? Os incêndios. Eu fico impressionado com a quantidade de amigos meus que são especialistas em incêndios e métodos de combate aos incêndios e alguns ainda são ultra especialistas em florestação e sabem exatamente, eu conheço, são pessoas que passam o Saldanha e perdem-se, quanto mais sabem lá onde é que é o interior e as florestas, mas, no entanto, frases fantásticas e toda a gente tem solução para os problemas do mundo e eu ainda estou a tentar descobrir as soluções para mim próprio e ele já tem soluções para o mundo inteiro. E hoje em dia, esse é que é o drama, é a velocidade em que nós estamos à espera que o jornalista produza a notícia meia hora, vamos consumir aquilo 15 minutos depois e uma hora depois já estamos em outro assunto. e o ciclo de notícias é tão curto hoje em dia que há um político a quem diz uma abacurada. Antigamente, no dia seguinte, vinha escrito no jornal, não havia muitos jornais, portanto, os jornais tentavam ser isentos, hoje em dia assumem claramente de que lado é que estão. Então, aquilo, depois as pessoas iam ler o jornal, comentavam, podia ser que no telejornal aparecesse uma referência qualquer, portanto, o ciclo durava vários dias, não é? Hoje em dia, no dia seguinte, já se esqueceram daquilo, já estão a discutir outra coisa. Se é bom, o mundo, acho que o mundo tornou-se mais superficial, mais raso, ou seja, toda a gente tem muitas opiniões sobre muitos assuntos, mas pouca gente tem profundidade sobre algum assunto, porque nós temos a obrigação de andar a saltar de assunto em assunto e não aprofundamos nenhum assunto, não é? Eu não sei se é melhor ou pior, estas coisas parecem, é como é o mundo hoje em dia e, por outro lado, temos acesso a muita informação que não tínhamos, portanto, também tivemos que nos adaptar e não dá para, agora vou me especializar em qualquer assunto que eu leia. Eu acho que isso é bom. Eu ainda me lembro, quando foi lançada 5 notícias, na altura o Nuno Santos a ser entrevistado e o entrevistador perguntava-lhe assim, mas o Nuno Santos, há notícias para um canal de 24 horas a falar de notícias? Que era a pergunta que toda a gente fazia na altura, realmente, que estupidez de um canal 24 horas a dar notícias sobre Portugal, não acontece nada neste parideiro, 24 horas, bom, e ele dizia, não, ah, porquê e tal, e a verdade é que havia.